É muito, muito, muito bapho. Ela arrasa, dá o nome, entrega muito. E assim, é cara, tá amor? É um pouco mais caro. Ela entrega tudo, tudo, tudo. E vocês vão ver agora com vocês, Gisela Popovic! Gisela Popovic! Gisela Popovic! Gisela Popovic! Gisela Popovic! Gisela Popovic! Gisela! Gisela! Gisela Popovic! Gisela! Gisela Popovic! 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 Gisela Popovic!